Música Está no ar mais um programa Elas, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Hoje, direto da FEMAC Móveis, onde aconteceu o segundo Fashion Day com desfile imperdível da Tweets Insensatez, que nós vamos conferir exclusivamente aqui no programa. Mas agora, nós já começamos com o quadro Elas Decoram, com as dicas do Estúdio C2. Música Hoje, no quadro Elas Decoram, a gente vai falar um pouco sobre persiano, mostrar um pouco desse mundo para vocês. A gente vai mostrar diferentes materiais e formatos que você pode estar usando na sua casa. O primeiro modelo que a gente vai mostrar é aquela persiana mais comum, que a gente já conhece, as persianas de alumínio. E que elas podem ser usadas em escritórios, cozinhas e áreas de serviço. Ela tem essa opção da fita, que traz um ar mais interessante para essa cortina, que é um material tão simples, né? Tão econômico, mas que cria, com essa fita, ela cria um ar diferenciado para ela. Ela pode ter várias cores, né? A gente tem uma variedade de cores. Ela pode ser essazinha de 2,5, como também tem as de 5 centímetros, que é o dobro, ela é mais grossinha. Música 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 Dependendo do quanto você quiser bloquear a entrada de luz, você vai ajustando na hora da compra essa porcentagem que ela vai ter de bloqueio. Isso aí. E outro detalhe que nós temos aqui é que ela é automatizada. Então é mais um recurso que você pode usar na sua casa. Você com controle remoto na mão, você consegue fechar e abrir sua cortina. E a tecnologia hoje em dia veio só para facilitar a nossa vida. E essa tecnologia pode ser usada em qualquer tipo de cortina. Qualquer tipo de cortina, inclusive de trilho, de tecido. É isso. Gente, eram essas dicas que a gente queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa com mais dicas para vocês. Tchauzinho. Olá Lu, tudo bem? Bem, estamos aqui no nosso momento mais natural, dando dicas naturais e saudáveis para os nossos telespectadores. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês sobre temperos naturais. Sabe aquela hora do dia a dia que a gente tem vontade de fazer uma comidinha mais gostosa, mais saborosa, mas às vezes não tem ideia para fazer tempero. Então, aqui na mais natural, a gente tem uma gama enorme de temperos que podem ser utilizados para aumentar o sabor e também para aumentar os nutrientes da sua alimentação. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês a cúrcuma. A cúrcuma é um excelente tempero, pode ser utilizada no frango, dá aquela corzinha bonita no arroz. Além de ser um excelente antioxidante, um excelente anti-inflamatório, possui muita vitamina C e ainda ajuda nas articulações. Temos também a canelinha em pedaços, para quem gosta de dar aquele gostinho de canela nas preparações, que fica também uma delícia. A canela é um excelente anti-inflamatório, ajuda na digestão e dá um sabor mais gostoso na nossa comida. Temos também o orégano, que muitas pessoas gostam de utilizar, também é bastante anti-inflamatório, bastante antioxidante. Tudo isso para melhorar a alimentação de todos os dias. Temos também o temperinho de ervas finas, que é muito conhecido, bastante utilizado também nos frangos. Aquele peito de frango deixa de ser sem graça quando colocamos as ervas finas. No arroz também, que fica muito gostoso. Temos também o sal rosa, que é muito saudável, muito utilizado ultimamente. E para quem tem aquela preguiça de misturar um tempero, pensar no que eu vou colocar, o que eu não vou colocar, para isso pode isso, para outra coisa pode aquilo, a gente tem as misturas de ervas de temperos, tanto com sal e sem sal. Aí cabe a você escolher qual é o melhor e mais prático para o seu dia a dia. Meu nome é Ana Paula, nutricionista. Essas são as dicas do momento mais natural. Até a próxima!